Encerrando o bloco com o bolinho de cenoura maravilhoso, olha! Bem fofinho, fumaça ainda. Muito obrigada, Anny, pela companhia. Obrigada, obrigada a vocês pela oportunidade. Pastor João, grande bênção a sua companhia hoje aqui. O bolo é para celebrar a família. Pois é. Cantar parabéns para a família, para a sua família. Muito obrigada, pastor. Foi um prazer. Sempre que puder, volte aqui para nos abençoar com uma palavra assim tão boa, não é? Agora, Edu, você encerra, fecha com chave de ouro o espaço feminino hoje com a música Fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Me espera para que eu vou comer um pedaço do bolo também, tá? Espero que a sua casa. Está vendo? Tem dois. Ó, um já está fechado. Tchau, gente. Estou indo. Brincadeira. Mas, ó, a gente vai te esperar sim. Amém. Beijo para a Verônica. Mando sim. Os filhotinhos. E assim a gente encerra o Espaço Feminino. Lembrando que a reapresentação você acompanha pelo site www.boasnovas.tv. O horário inédito também 3h30. E assim a gente encerra. Beijo. Fica com Jesus. Paz. Falei tantas vezes com você. Mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio. Quando precisou desabafar. Não acreditou em mim. Nem no que eu tinha pra te oferecer. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás? Tchau. 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 Boas, novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.